Adriano Costa, o amor do Brasil Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de uns te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Adriano Costa, o amor do Brasil Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de uns te amo, de graça ou pagando Oh, não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando Oh, vou te esquecer de graça ou pagando